Oi, amores! Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu vou ficar falando Rafa, o Static pode participar do teu vídeo junto com a gente? Pode! Pode! Que louco! Olha, já chegou! Já chegou! Oi, Rafinha, ela vai gravar o vídeo, é Rafinha? Esse é o meu vídeo! Que fofo! Como é que é o teu intro, Rafinha? É... não sei... Assim, Rafinha, a gente tem que fazer assim, ó... Salve, galera, tudo bem? Eu sou o Rafinha trazendo um vídeo pra vocês! Salve, galera, eu tô fazendo esse vídeo pra vocês! Ai, meu Deus do céu! Ai, que fofinho! Deixa eu entrar no teu time, por favor? Eu posso entrar, Rafinha? Pode! Quem que é o dono do branco? Eu! Aceita a gente aí! Eu sou o dono! Isso! Ô, gente, eu tô fazendo um parkour pra você! Sério? Que legal, Rafinha! Quero ver esse parkour aí! Quero ver também! Olha aí, que bonitinho, mano! O Rafinha fazendo parkour! Ô, pai, enquanto o Rafinha faz parkour, a gente vai jogando o joguinho da velha! Porque nós somos novos e os novos jogam o jogo da velha! Vai! Sinto lhe dizer, Dudu, mas você perdeu! Você perdeu! Você perdeu, Dudu! O Rafinha tem um pouco, Rafa! O que é isso? Ô, Rafa! Você tem que dizer pra galera se inscrever no teu canal! Fala assim pra eles! Ô, gente! Se inscreve no meu canal, tá? Oi, gente! Se inscreve no meu canal, por favor! Ô! Agora fala assim, e deixa o like! Like-zito! E deixa o like-zito! Isso! Eu vou deixar! Não tem como não deixar o like, Biano! Não tem como não deixar! Eu já deixei esse like há muito tempo! Gente, passa no parkour! Pera aí! Tem que passar no parkour agora! Eu vou primeiro, Dudu! O primeiro tem que falar qual cor você tem que ir! Tá! Eu vou na cor branca! Pode ir! Posso ir? Tá! É que eu vou na cor branca! Ah! Eu caí! Minha vez! Tua vez! Eu quero ir na... Não! Ah! Preta! Ah! Não! Ô, Dudu! Opa! Pera aí! Foi a branca, não é! A preta, não é! A única que sobrou é a branca! Ah! Eu errei de novo! É a quinta, papai! Olha aqui, ó! Viu? Olha o que o Rafa sabe fazer! O que mais que você tem? Tua voz cortou pra mim! Tá cortando! Acho que é lag do Discord, galera! Gente, eu acho que vocês não vão conseguir passar nesse parkour! Quero! Por quê, Rafa? Eu quero ver! Que parkour que o Rafa vai fazer agora, será, gente? Ô, louco, Rafinha! Só quero ver que parkour que o Rafinha vai fazer! Também quero! Tô muito curioso! Papai, eu estou num potinho de vidro! Quê? Calma, deixa eu colocar a tampa! Bora, galera! Eu vou colocar a tampa, papai! Calma! Me aceita no time, por favor! O... O... O estático pode, Rafa? O Rafinha me aceitou, galera! O que? O que? Epa! É, mas o Rafinha... Oi, galera! Chega! Ô, papai! O Dudu virou um potinho de sal! Na verdade, parece uma mamadeira! Eu vou pegar um pouquinho, tá? Dessa mamadeira! Rafinha, você quer mamadinho? O irmão vai fazer mamadinho pra você! Calma aí! Calma aí! Isso daqui é um trilho, Biano! Que trilho legal! Não, isso daqui é o parkour dele, ó! Vem aqui! Ah, é o parkour! É, olha o mamadinho do Rafinha, gente! Você tem que acertar qual que é a cor certa! Tá, Rafinha, qual que é a cor certa? Ó, o branco você cai, tá vendo? Você tem que acertar qual que é a cor! Qual cor funciona? Deixa eu ver! Eu acho que é azul! Aê! Conseguiu! Vem tomar mamazinho, Rafinha! Deixa eu só terminar! Tá bom! O Rafinha vai terminar! Deixa eu só determinar que ele já vai colocar o mamazinho pra gente! Hum, tá tosso! Tá tosso, Rafinha! Parece que ele tá dando beijinho! Tá tosso? O Dudu quer beijinho, Dudu? O Dudu tá baixinho, não é beijinho, não! É baixinho o Dudu tá, não é beijinho, não! Gente, passa nesse dia aqui! Vixe, amarela! Pera aí! Ó, eu acho! Super branco que é o branco! Ah, errei! Qual que eu vou escolher? Eu quero... Azul! Ah! Errou! Errou! O Rafa ama a cor vermelha, então eu vou no vermelho! Ah! Errou! Ele trollou bonito agora, né? E agora? Trolou! Trolhei! Qualquer cor! Trolhei! Qualquer cor certa aqui, gente! Eu acho que é o marrom! O Rafa trollou geral, porque não tem cor! Não! E agora, Rafa? Eu acho que é o branco! Puxa! E agora, Biana? Você tirou todos, Rafa! Gente, tem uma regra! Qual? Qual a regra, Rafinha? Vai no azul! Vai no azul? Esse é azul? Esse é azul, Rafa? Ou é esse? Não, meu! É esse daqui! Eu ganhei! Eu ganhei! Rafa! O que? O que é isso? Olha o nome do Rafa! O que é esse mamar gigantesco, Rafa? Eu quero! Calma aí! Mamar mais legal! É um super mamazinho do Rafa! Do badão! É o mamazão do Rafa! Toma o teu mamar, Rafa! O Rafa ama mamazinho de quickie! Eu quero um pouquinho! Eu também! O Rafa tomou tudo! O que? Meu Deus, Rafa! Como você conseguiu? O que é isso, Rafinha? Vai ficar gigante! Você conseguiu tomar tudo isso! O que? A gargente! Oi! O que? Você quer ir na minha base? Eu quero ir na sua base! Você tem uma base? Então, tira tudo isso! Tá, beleza! Tira aí, Papua! Tá bom, deixa eu tirar uma madeira! Eu já tirei tudo já! Pronto! E agora, Rafa? Pá! 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 Olha a base do Rafinha! Eu fiquei preso lá dentro! Só fiquei preso! O Biano ficou preso! Salva o Biano, galera! Salva o Biano! Socorro! Vou te salvar! Eu fiquei preso! Salva! Eu fiquei preso! Tô preso, Biano! Olha quem chegou! O barco do Rafa joga raio! Nossa! Eu tô preso! Rafa, o Jô pode participar do teu vídeo? Pode! Ai, que bom! Olha que tem a base! Quero! O quê? Um turbo! Ô, pai! É pra você entrar aqui dentro! Isso aí! Pera aí! Já tô indo! Gente, olha que eu comprei! O quê que você comprou, Rafinha? Te caio! Nossa! O que eu tô fazendo aqui, cara? Que comprei com o Rafa! Que legal! Olha que legal ela aí! Seja bem-vindo, Jô! Você tá participando do primeiro vídeo do canal do Rafinha Beteru! Comide! Salve, galerinha! Comide! O que vocês vão fazer não? O Megazord isso aí? É a super base do Rafinha! Rafa, a tua construção tá saindo raios, Rafa! É porque a construção do Rafa é super poderosa e sai raios a construção do Rafa, galera! Isso aí! Eu quero entrar! Ô, gente, olha o que tem pra você entrar! O quê? Isso! Cadê? Gente, vamos ativar o PVP? Bora! Ih, não vai prestar! Quem? Quem colocou a música? Isso aí! Rafa, você não ativou o PVP, Rafinha! É que eu não consigo! Você tá lá! Ai, o Rafinha seguiu! Gente, ativa o modo PVP porque o Rafinha tá pedindo! Só que não pode chorar se você morrer, tá bom, Rafinha? Eu vou atirar no meu barco se a gente vai descer! O quê? O que é isso aí? Vou atirar no baú! No baú? O que é isso aí? Rafa! Rafinha! Quem? Atira no estático! Galera! O que que eu tô fazendo aqui? Ah, só tá eu e o fofinho do Rafinha, né, Rafinha? Vamos brincar? Tá tudo bem, estático! Olha o PVP! Vem aqui, papai! Ativa o PVP! Ativa o PVP! Tá ligado! E agora? Agora eu já quero alguma arma! Boa, Dudu! Pega alguma arma? Eu não tenho uma arma, Rafinha! Poxa, o que que é isso? O que que é isso? Olha lá! Ah, eu tô preso no Dudu! Eu tô preso nele! O quê? Olha lá! Ele me prendeu! E o que que aconteceu, galera? Alô, papai! Mexe caminha, cabrinha! Ai, Rafinha! Ai, Rafinha! Alô! Eu vou te matar! Eu vou chorar! Oi, Rafinha! Ah, vamos brincar? Nope! Oi? O Rafinha só me deu uma de HS! O Gil foi embora! Ai, eu também! Ah, é? Então eu vou lutar com você! Você está matando a todos! Toma! Eu vou te bater com o meu pincel de cores! Você vai ver! Toma! O seu pincel de cores é colorido, Biana? Gente! Colido! Não, eu consegui me matar! Ai, não! Então vamos lá! Vamos matar, Rafinha! Isso nós veremos, Rafinha! Nossa, eu pulei bem da hora! Não, eu errei! Toma! Ah, errei! Eu vou jogar uma TNT em você, Rafa! Que isso? Olha a base do Rafa cheia de TNT! Ai! Caramba, eu fiquei preso! Ai, Sati, cadê você? Eu grudei, eu estou aqui em cima! Olha para cima! Puxa, aqui, 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 ó! Ele foi lá para cima! Que fojo! Ô, Rafa! O que você está fazendo aí? Eu não vou sair daqui! Eu vou colocar um TNT aí dentro! Não vai, não! Você vai explodir! Eu já coloquei aí um tanto! Olha! Vai explodir! Ai, Rafinha! Que? Ai! Oxe, o que é isso aqui, meu? O Biano voou, galera! O Biano voou, galera! Nossa, voou de verdade! Foi? Não, eu estou aqui! Como assim? O Biano voltou! O Biano voltou! Oi, Dudu! Tudo bem? Ai! Vou sair daqui, eu acho! Olha o Dudu tentando me matar! Meu amigo! Você acertou aí na minha mão! Você é bem-vinda! Eu vou ficar aqui com o Dudu dançando igual a Jota! Eu morri! Cadê o Anitta? Eu morri! Você morreu, Rafa! Eu morri! Rafa, toma cuidado com o canhão do Dudu! É super poderoso! Dudu, eu vou te matar! Ele é muito perigoso! Ai, não! Eu ia pegar o canhão, Dudu! Ah, é? Então, eu vou virar o mágico dos mágicos! Eu irei pegar o cajado do trovão! Pô! Pô, pô, pô! Ai! Nossa, eu lixo! Cajado do trovão! Aqui, aqui, lá! Me acerta agora, que eu quero ver! Me acerta agora! Tô, 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 tô! Tô, 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 tô! Tô, 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 tô! Tô, 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 tô! Tô, 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 tô! Não acertou em ninguém, Dudu! Ai, não! Não, não! Não, Rafa! Não, Rafa! Ai, ai, Dudu! O Dudu matou a gente! O Dudu matou todo mundo! Eu sei todo mundo! E você é o próximo! Não, Dudu! Por que você fez tudo? Calma, que falta rosa no mapa! Pronto, agora sim! Gente! Oi! Tô, começando a ficar nervosa! O quê? Olha isso! Tantant... Tantant... Nossa! Eu não quero batalhar, não! Foi o irmão que fez isso daí pro Rafinha, Rafa! Gente, vamos ativar o PVP do dragão! Do dragão? Como é que sobe aqui em cima? É por aqui! Boa! Pera aí que eu não consegui ativar! Vamos batalhar! Eu vou atirar com as pessoas! Eu não consigo subir! Já sei, Rafa! Coloca a cadeirinha pra gente e vamos ativar o barquinho! O que você acha? É uma boa! Vamos, gente! Alô! Bora! Eu concordo! Eu coloquei quatro cadeirinhas... Três cadeirinhas, que é tudo que eu tenho! Calma aí, galera, que eu não tô conseguindo ativar o barquinho! Ai, Rafa, você destruiu minha cadeirinha! Oh, não! O Rafa... Ai! Que eu pariu, Rafa! É, eu acho que a gente não vai conseguir ativar o barquinho! Eu tenho muito trovão, trovão, trovão! Oi, Rafinha! Oi, Rafinha! O avião tá mirando em mim! Corre, corre, corre! Corre, Pegue! Corre, Pegue! Ele pegou do estádio! Pegou do estádio! Ele me pegou, viu? Rafa! O quê? O quê? Vamos encerrar teu vídeo, meu amor! Fala assim... Galera, o vídeo acabou! O vídeo acabou! Deus abençoe por assistir! Deus abençoe de assistir! Tchau! Até mais! Tchau! Até mais! Valeu, gente! Fica com Deus! Falou, seus lindos! Falou, galerinha! Fica com Deus! Falou! Tchau!